Música Jovens aprendizes do Campo e Cubatão participaram de uma palestra ministrada pela chefe do SAISME, que é o Serviço de Atenção Integral à Saúde da Mulher, incorporado recentemente ao prédio da Policlínica no centro da cidade. O encontro serviu para que todos conhecessem a importância desse centro para a saúde da comunidade. Então, o que acontece, né? Muitas vezes você mora no município e você não conhece as possibilidades dos serviços que você tem dentro dele. O jovem, por ser um multiplicador dessa informação, de uma forma muito efetiva, ele tendo conhecimento, ele vai chegar em casa, ele vai falar para a mãe, ele vai falar para o pai, ele vai falar ali na roda de amigos, de conhecidos. E muitas vezes são serviços de extrema importância, até mesmo pela atual mudança que aconteceu no município, de unificar três serviços, e que muita gente desconhecia, né? Porque mesmo sendo colocado em redes sociais, a gente sabe que o corre-corre do dia a dia, às vezes a pessoa precisa do serviço e não sabe onde ele está sendo situado no momento. Dentre os assuntos abordados, a palestrante reafirma o trabalho executado pelo órgão em favor do planejamento familiar. Essa parte da prevenção de uma gestação indesejada, né? Porque a gente sabe que os índices de gravidez na adolescência são muito grandes, são alarmantes, a mortalidade também, que não é só do município de Cubatão, em toda a Baixada, né? E a gente precisa traçar ações de prevenção e promoção de saúde, né? Então, acho que nada melhor do que você poder estar vindo num campo, conversando com esses jovens e levando essa informação. Foi apresentado aos jovens o contraceptivo subdérmico Implanon, um método que se destaca por ser um dos mais eficazes atualmente, mas ainda não é possível atender a todos os públicos através dos programas de saúde. É um método que tem uma eficácia de cobertura muito grande, né? Que pode ser colocado e retirado a qualquer tempo, então, assim, a mulher não precisa ter essa preocupação. Se ela se arrepender de ter inserido o Implanon, ela volta na unidade, volta lá no SAISME, e aí ele vai ser retirado e ela vai poder engravidar normalmente, né? Então, assim, hoje nós temos alguns critérios, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue ter essa cobertura total para todas as mulheres que tenham interesse, mas os adolescentes, as adolescentes em questão, né? Faz parte do público que tem esse direito, né? E é de extrema importância que elas tenham conhecimento e que elas busquem isso, porque, com certeza, a gente vai estar trabalhando em conjunto com a questão de mortalidade, com a questão dos altos índices de gravidez durante a adolescência. O vereador Tinho prestigiou o evento, destacando a importância do programa e a ideia de ampliação para que alcance o maior número de mulheres possível. Uma palestra onde dá a possibilidade dos jovens e do adolescente ter o conhecimento do assunto, daquilo que pode ser feito para prevenir uma gravidez indesejada, sem um planejamento que é necessário, e aí a Andréia veio, se dispôs, a vir até o camp. Primeiro que a gente precisa, quanto mais informação, melhor. E o camp hoje é um lugar extremamente, que tem essa importância, onde esses jovens, os adolescentes, consigam levar isso para os amigos, para a própria família, para que os métodos que são, que hoje existentes, para a prevenção de evitar uma gravidez, camisinha, o DIU, a pílula, que é o anticoncepcional, e agora a implantação do Implanon. Muitas dessas pessoas, que são dependentes químicos, de droga, de álcool, ou de outras drogas, têm essa dificuldade de ir até o UBS, ou de ir até no próprio CAISMA, no pronto-socorro, e aí nós vamos fazer diferente. Nós já estamos estudando a possibilidade de buscar recurso, para que a gente consiga atendê-las nesse local. Seria um consultório móvel. É claro que não é tão simples assim, isso requer recurso, isso requer equipe técnica, mas nós estamos voltados para esse tipo de situação e empenhados para que isso aconteça o mais rápido possível. Ao final, era possível ver que o resultado foi bastante positivo. Achei muito importante, porque tem muita adolescente que não tem acesso a esse tipo de palestra, muitas meninas não conheciam o Implanon, assim como eu, e tem algumas amigas que são mães, e acabaram sendo mães por conta de falta de conselho da parte da mãe, da parte da família, e não se sentia aberta por ter esse tipo de conversa dentro de casa. E acabou sendo muito importante, porque pretendo colocar, assim, eu como minhas amigas. Muito importante para as meninas e para nós homens também, como parceiro, de mulheres, filhos também, transmitir essa informação, compartilhar com amigos, com famílias, com parceiras também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto